Seja muito bem-vindo ao Privilégio. O seu programa semanal sobre mercado de luxo está cheio de atrações que eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha no que preparamos para a edição de hoje. Você vai ver como foi a festa de lançamento da nova superprodução da Record, a novela Pecado Mortal. E aproveitamos o tema da novela e perguntamos aos apresentadores da TV Vitória o que para eles é um pecado mortal. Convidamos a apresentadora Thaís Venâncio para um bate-papo em nosso estúdio e tem ainda as notícias privilégios. Gostou? Então continue comigo porque seu mundo privilégio está no ar. A novela Pecado Mortal é a nova superprodução da Record. E a TV Vitória preparou uma grande festa de lançamento para apresentar a novidade ao mercado capixaba. Muitos empresários e apresentadores passaram por lá. Confira tudo agora no nosso quadro Jet Set. O Itamaraty Hall foi o lugar escolhido para a festa de lançamento da novela Pecado Mortal. A nova superprodução da Record foi escrita pelo renomado autor Carlos Lombardi. O evento reuniu muita gente que estava curiosa para saber todos os detalhes da novela. Estamos aqui com o superator Fábio Vila Verde na nossa TV Vitória. Gisela, muito carinho, muito obrigado pela recepção calorosa. Obrigado a todos vocês de Vitória, do Espírito Santo, pelo carinho com que vocês estão recebendo a nossa superprodução da Rede Record, Pecado Mortal, uma supernovela do nosso querido Carlos Lombardi. Agora me fala um pouquinho do seu personagem. Eu sei que ele vai chamar Jurandir, né? É o Jurandir Carvalho. É muito bacana. Ele é um alfaiate. Ele é o alfaiate do seu Michele, que é o Luiz Guilherme. E ele tem o anjo, que é o Daniel Del Sarto, como vizinho. E esse anjo, ele é assim, ó... O Jurandir vai ter uma relação meio que platônica com ele e, por outro lado, também muito paternal. O Jurandir está resgatando aí um pouco o glamour da profissão dos alfaiates, que é uma profissão de extrema importância nas décadas de 70, de 60. Ficou um pouco esquecido, mas agora eu acho que está voltando também com um certo glamour nos grandes centros. Agora, você vai fazer um homossexual, é a primeira vez? É, exatamente. Na televisão, é o primeiro homossexual assumido, assim, que eu vou fazer. Eu estava conversando com o Carlos Lombardi. O fundamental é que ele tem a alma. Ele é um personagem muito puro, muito humano. Então, independente da opção sexual do personagem, ele tem um coração muito grande. E por isso que ele tem esse amor platônico com o personagem anjo. Além de ser também o alfaiate do seu Michele, o Jurandir é o carnavalesco. Ele é o responsável pela escola de samba do seu Michele. Então, tem bastante coisa acontecendo na trama do Lombardi. Agora, como foi a preparação para a novela, que foi toda na época de 70, né? Olha, no caso do meu personagem, eu fiz uma série de workshops lá em São Paulo com o Camargo, que é um alfaiate de renome nacional. Então, eu fui para a fábrica e fiquei lá fazendo workshop, vendo como é que se faz a medida, como é que se corta um terno. Então, é assim, você tem que entrar num ambiente e entrar exatamente naquele universo. Até porque a gente quer retratar da melhor forma possível essa profissão tão bela, tão digna. E estou muito orgulhoso e muito honrado em poder dar vida a esse personagem Jurandir, que é um alfaiate maravilhoso do Pecado Mortal. A Record, mais uma vez, né, Fernando? Surpreendendo com o lançamento do Pecado Mortal, né? Olha, eu acho que é mais uma aposta muito grande. O Carlos Lombardi é um autor consagrado na televisão brasileira. A Record não está medindo esforço para fazer com um grande elenco, com a superprodução. Essa novela dava bastante audiência. E isso tudo para comemorar os 60 anos da Record. Quer dizer, a Record vem com várias frentes. É a Volta do Justo, para a Aprendiz. Você teve a compra do A Bíblia. Vai ser gravado os 18 milagres de Cristo, que vai ser lá no Nordeste brasileiro. Então você tem várias frentes. Mas Pecado Mortal é a grande aposta desse momento. E isso vem coroar o esforço da TV Vitória, através da programação regional, que hoje produz três vezes mais do que os concorrentes. E faz um jornalismo dinâmico, falando a cara da gente. Mas ter uma novela na sua grade de programação é uma coisa muito importante. Um elenco fantástico, né? É um elenco, sabe, de primeira linha. Então, quer dizer, a Record fez o investimento e quem ganha é o público do Espírito Santo. Agora conta para a gente como foi a comemoração de 60 anos em Brasília, no Congresso. Olha, tem a comemoração da emissora mais antiga do Brasil, ainda em operação. E a TV Vitória no próximo dia, 1º de outubro, faz 15 anos de Record. Então a gente tem um quarto dessa história que estamos construindo junto no mercado do Espírito Santo. Então eu me senti muito gratificado de estar participando de uma sessão tão prestigiada por vários senadores, ministros de Estado e os diretores do Brasil inteiro. Além do lançamento da novela, a festa também consolidou ainda mais a programação da TV Vitória para o público e o mercado capixaba. Apresentadores, jornalistas e muitos empresários prestigiaram o evento. Tiago, acerta cada vez mais fazendo sucesso aqui no Estado, né? É, graças a Deus. Estamos com muita luta, muita batalha e o lema é fazer o bem para as pessoas, né? Qual o diferencial que vocês têm que faz tanto sucesso? O que faz a diferença, eu acho, é a questão do atendimento ao cliente, do atendimento às pessoas. A pessoa, quando vai procurar um dentista, ela não vai porque ela tem prazer e vontade, né? Ela vai mesmo na hora que está precisando. Quando ela chega na certa, ela é tão bem acolhida, desde a hora que ela liga para agendar, até a última consulta, e até depois que a gente tem um pós-atendimento bem legal, depois de finalizar, que eu acho que ela se sente tão bem, que, na verdade, a diferença é essa, é fazer o bem para as pessoas. Eu gostava, essa mesa da COI está fantástica, fora que é tudo maravilhoso. É verdade, a COI firmou essa parceria com a Rede Vitória e está dando super certo. Principalmente o seu programa no Privilégio tem dado um bom retorno. Agora, o diferencial, que realmente o chocolate, ele tem um ar de caseiro, super saboroso. É, com certeza. É uma fabricação semi-artesanal, né? Um chocolate de qualidade, com no mínimo 40% de cacau e o público tem gostado bastante. E agora, além do Mestre Alva, você vai para o Shopping Vila Velha, né? Com certeza. Essa semana a gente firmou a parceria com o Shopping Vila Velha e em abril do ano que vem a gente está inaugurando mais uma loja COI aqui no estado. Edu, e aí, negócios de sucesso? Está um sucesso, né? Um sucesso e a gente tem uma novidade, né? A gente estreou o blog Negócios de Sucesso. Então, todo o conteúdo que a gente dá no programa, a gente transfere para o blog também e a gente vai além, né? Além do conteúdo que a gente dá no programa, a gente vai atrás de notas, informações econômicas, principalmente voltadas para o nosso estado. Então, a gente abastece o blog ao longo da semana toda com novidades de economia. Então, acaba sendo uma extensão de conteúdo e acaba dando mais oportunidade, mais informação para o empreendedor, para quem quer empreender realmente. O Cine, todo dia agora, você está ao vivo no Cidade Alerta. Às vezes o Tonho, às vezes eu, mas a gente está todo dia no Cidade Alerta. Quem quiser assistir vai ouvir muitas notícias que não são muito agradáveis, infelizmente, mas também ouvir muita coisa boa, bacana, que a gente leva para poder dar uma mesclada e dar uma descontraída no programa. Quais são as suas novidades? Eu sei que você anda viajando muito. A gente anda fazendo muitas turnês aí, viajando com show pelo Brasil todo. É o resultado do trabalho que a gente fez na Record Nacional, né? E isso é muito bacana. E agora, há pouco tempo, veio um vídeo na internet da gente também que estourou, uma pegadinha que a gente fez com o Túlio, maravilha. E isso também deu uma repercussão nacional. Então, tudo que dá repercussão nacional é bacana, porque aí a gente vende um monte de show e sai viajando aí e conhecendo outras partes do Brasil que a gente ainda não desbravou. No próximo bloco, nós continuamos na festa. Mas dessa vez, aproveitamos o tema da novela para perguntar aos apresentadores da TV Vitória o que para eles é um pecado mortal. Você não pode perder! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.